Bom galera, vamos lá, vamos falar aqui da Amendo como de costume Eu tô aqui numa conta antiga, reloguei E ó galera, não façam o que eu fiz, ó, sequência de check-in perdida Não façam isso, viu, continua aí, faça sempre o check-in pra você ficar bravo Mas vamos lá, vamos falar aqui da melhor comunidade aí de Ben 10 Ben 10 Diversidades Crossover Aqui não tem só de Ben 10, né, tem vários conteúdos aí Você pode fazer o que você quiser aqui, porque aqui é Diversidade Crossover Mas é claro, se você quer Ben 10, tem aqui, ó, o conteúdo aí sobre o novo jogo do Reboot lá e tal Né, muito da hora, muito insano Ó, e aqui também tem outras cores diferenciadas, né Tem aqui esses aliens aqui criados por fã, ó, tipo esse Eruption aqui, ó Ó, esse Eruption aqui, galera, é muito da hora por causa que tipo assim Na realidade, ele é um Burner de Norex lá do Mega Bang E aqui você pode usar ele como um alien Tá vendo como isso é incrível? Ó, também temos aqui o Eruption Supremo, então é muito cabuloso Então aqui se divirta aqui, porque tem muito conteúdo da hora Ó, tijolinho aqui, ó Ó o tamanho do bichão aí, ó, cabulosão na ele, né E é como eu sempre diga, aqui você pode fazer o que você quiser Pode ser o Goku, o Comunitrix, o Goku normal, o Vegeta, o Naruto O que você quiser, a escolha é sua Também tem RPG aqui pra você se divertir, ó Aqui tem chats públicos, tem o Bellwood O Chicago, o Ringo de Luta pra você fazer um RPG com a galera, batalhar Também tem aqui os quizzes, né, pra você mostrar que você é o brabo de Ben 10 Que sabe tudo, né, também sobre a própria comunidade Você sabe de Fanarys, você sabe a imanja dos Paranauê Também tem um post aqui recente da galera pra vocês verem o que a galera tá fazendo recentemente Então é isso, Ben 10 Diversidades Crossovers Link na descrição E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo eu trago pra vocês curiosas rápidas sobre Ben 10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo 1. O personagem Jonas, que é o personagem que apareceu exclusivamente no episódio de Adora até a eternidade Se você não viu o vídeo que eu falei sobre esse episódio, clica aí no card Ele é uma homenagem a um dos executivos do Cat Network, o Brian Jones 2. Os olhos de Lucy passaram de azuis pra roxo Porque Matt Wayne modelou sua aparência humana após Elizabeth Taylor Cujos olhos eram azuis ou violetos dependendo da luz 3. Max do futuro perdeu seu braço direito na Guerra Limax de 2017, segundo uma edição pop-up 4. E ainda falando sobre os Limax, embora sejam vulneráveis à água Os Limax são capazes de comer certos animais apesar da água que contém como as moscas Eles também planejaram comer humanos, que contém uma quantidade significativa de água A gente é 70% composto por água Então o bichão mesmo sendo vulnerável ainda queria comer a gente É curioso isso 5. O termo cães de lama é uma calúnia racial ofensiva E o termo apropriado é Lenopano No entanto, nenhum Lenopano, exceto Diffus Que eu não vou falar o sobrenome dele porque, pelo amor de Deus, que sobrenome difícil Que revelou essa informação Foi visto tendo problemas com o termo Os encanadores chamam eles apenas de cães de lama mesmo E o próprio Max se referiu à luz como cães de lama E ela não parecia ser importante Então é só o Diffus mesmo que tem essa frescura 6. Originalmente os transilianos eram a segunda espécie mais inteligente do universo Só que isso foi recontado em um universo Porque o Dr. Victor ele é um cientista lá e tal É inteligentão Só que a partir de um universo isso foi recontado Porque é como se fosse só uma característica do Dr. Victor ser inteligentão Os outros transilianos eles são burros 7. Então galera, tirem suas próprias conclusões Vocês perceberam isso? Que a chilene é igual a um monstro que apareceu em Scooby-Doo 8. Segundo Duncan Roleal Possivelmente o Ben do Reboot Poderia sim se encontrar com o Ben do Clássico Então imagina aí galera Se futuramente eles for fazer um crossover aí do Ben Da Continuado Prime Possivelmente acho que seria o do universo Porque ele é o mais recente E com o do Reboot Seria muito da hora Teve até essa imagem aqui que rolou Só que é fake Eu acredito que vocês saibam que é fake Porque pelo amor de Deus Mas enfim, seria muito da hora Seria tipo o crossover que teve De jovens titãs em ação Versus jovens titãs clássicos Seria muito da hora isso Comenta aí como é que você acha que seria esse crossover 9. A luz criança tem fortes semelhanças com o Naruto 10. Há duas possibilidades que explicam o porquê Da luz ela ter os olhos roxos E não azul lá em um universo A explicação fora do universo da série É aquela lá que eu falei De envolvendo a Elizabeth Taylor Mas dentro do universo da série Bom, tem aquela velha explicação Que vocês estão careca de saber Que é por causa que tem uma chance Dos sapos celestiais Eles terem alterado a realidade E no novo traço Ela sempre teve os olhos roxos E não azuis Mas a outra possibilidade Não envolvendo os sapos celestiais Para a alegria de muitos aí É que simplesmente Ela se cansou de ter os olhos azuis E alterou a cor dos seus olhos Afinal, ela é uma lenopana E poderia muito bem Fazer isso se transformando 11. O estrangeiro polar pode usar eletrocinese 12. Derek J. White disse que Rubble e Encantrice se casaram Em um futuro possível O maluco deve ter ficado felizaz Mas mano Sei lá A relação dos olhos seria Erradaza viu 13. Em vaso alienígena A Gwen fala que Nanomec é um organismo nanomecânico O Ben logo nomeia como Nanomec Que é uma abreviação disso Na Romênia Meio que a Gwen aqui nomeou Por causa que lá O nome do Nanomec é Nanomecânico E é exatamente o que a Gwen fala Em outros países O Ben também dá o dano E se pra isso E não nomeia o Nanomec Como um nome baseado em Nanomecânico Na China O nome dele é J. White Rain Que significa Homem mínimo Ah, inclusive Eu tenho uma série Que eu faço O nome dos aliens E outros idiomas Se você não viu Clica aí no carto Que eu já fiz O nome do chame E outros idiomas Do beijo Do diamante XR8 E quatro braços E em húngaro O seu nome é Picuro Que significa pequeno Quatorze Em polonês O nome de Nanomec É Nanoban E isso faz com que ele seja O quarto alien Que o Ben Nominou como Ben No nome Que tem aí O Lobis Ben Ben Múmia E Ben Victor Que foram todos Renomeados Em um universo Para Bliss Wolves Nery Roy Frankenstrike Quinze Curiosamente Apolônia Quase acertou O nome Pré Do Nanomec Por causa que O Darwin Ele falou Que Ben Chip Era o nome De trabalho Do Nanomec Bom Então é isso Né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Ative o sininho Falou E Tchau Tchau